A cena pode até parecer um pouco pesada. É, na verdade ela é pesada. Mas para girafas sul-africanas isso é normal e extremamente necessário. Já começa no parto. Eles caem de uma altura entre 2 e 3 metros. E esse impacto no chão é importante para acordar eles para a vida lá fora. Nesse primeiro momento a mãe vai fazer a limpeza e já vai desenvolver os primeiros laços entre mãe e filhote. Mas o momento fofura não dura muito e nem pode durar. Se o filhote não levantar logo e sair andando ou até correndo junto com ela, o cheiro liberado no parto começa a atrair predadores. E é aí que entra essa cena. Se ele começa a enrolar muito para levantar e reagir, a mãe começa a deitar ele na mão para estimular ele a fazer isso mais rápido. É, a realidade do mundo animal não é tão romântica assim.